A mudança A história que irei compartilhar ocorreu quando eu tinha 14 anos. Mudamos para a casa da minha avó e, depois de uns anos, surgiu uma nova mudança, agora para a casa que seria nossa. Bem, eu sempre fui sensível ao sobrenatural. Costumava ver, ouvir e todas aquelas sensações de arrepiar que aterrorizam qualquer criança. Mudamos para essa nova casa e, ao explorá-la, achamos cocos enterrados no quintal. Na garagem, encontramos bebidas que julgamos se tratar de oferenda para alguma entidade, cabelos jogados atrás de uma roseira e até calcinhas com nós dentro dos blocos do muro da casa. Até então, estranho, mas ok. Depois de nos instalarmos na casa, já acomodados, bagunça de mudança em dia, Certa noite, ouvi um barulho que ecoou. Meio sonolenta, comecei a prestar atenção e distingui barulhos de sapatos. Meu quarto tinha a porta voltada para a cozinha e era de lá que vinham os barulhos. Notei que se tratava de saltos. Pensei, o que a minha mãe faz uma hora dessas andando para lá e para cá com esses saltos? Que barulho chato! Até que me liguei do que se tratava. Na época, eu tinha um rádio relógio que também me rendeu outra história e vi que pela hora não poderia ser a minha mãe. Me apavorei e não era mamãe mesmo. Nesse momento, senti que algo entrou no meu quarto e parou ao lado da minha cama e ficou me observando com uma respiração pesada. Enquanto isso, meu coração estava quase estourando no peito. Em pânico, eu só conseguia pensar. Meu Deus, isso vai ouvir esse barulho do meu coração. Um silêncio mortal reinava no quarto. E só aquela coisa parada. Eu ofegante. E meu coração explodindo. Parecia que a coisa queria me pegar. Disparei a rezar. Rezava e nada. Meu desespero só aumentava. O ar já me faltava, pois havia me cobrido por inteiro, temendo que aquilo me tocasse. Depois de muito rezar, eis que a coisa saiu debochadamente. Um toque, dois toques, três toques. Espaçados. Meio que dizendo. Tá, eu vou. Mas não sei se vou. Quando não ouvi mais os passos, e a coisa meio que sumiu, eu comecei a agradecer a Deus. Mas no meio da ação, em segundos, a coisa voltou com tudo correndo, como se fosse pular em mim de vez. Taquei a mão no interruptor e olhei o quarto com aquele zoião esbugalhado. Nada mais estava ali. Fiquei acordada até o sorraiá, aterrorizada, e tentando entender, de uma forma racional, o que havia sido aquilo. Não sei se foi sonho, se foi real. Não faço ideia. Só sei que depois de um tempo, eu descobri que a ex-dona da casa mexia com magia. Recebi esse relato no e-mail. Lembrando que eu só leio o nome e cidade de vocês, caso mencione isso no corpo do texto, tá bom? Do conto direto para a minha cama. Meu nome é Mário, sou mineiro, e hoje eu vou relatar um pedaço de uma história bizarra que rolou comigo. Eu estava na adolescência, e em uma noite, deitado no meu quarto, sozinho, eu estava lendo um livro chamado Sete Ossos e uma Maldição, de Rosa Strauss. São vários contos, e eu estava lendo O Fruto da Figueira Velha, que conta a história de um casal que comprou uma casa velha e utilizaram o dinheiro que seria investido na lua de mel na reforma da casa. Se casaram e foram morar lá. Na primeira noite, estavam bebendo e decidiram comer figo de uma árvore da propriedade deles. Era um figo todo formoso e suculento. Daí comeram. De madrugada, apareceu um ser meio que humanoide, cobrando frutos justamente para a mulher. No conto, descrevia que esse serzinho era pequeno, magro, pele e ossos, a pele preta enrugada com aspecto de queimado. Quando eu li essa descrição, me veio uma sensação de medo absoluto, mas até aí tudo bem. Quando penso que não, a minha irmã, que na época deveria ter uns oito anos, entra no meu quarto, liga a luz, arregala os olhos e solta um berro, sendo correndo desesperada, gritando por minha mãe. Nessa hora, eu entrei em pânico. Levantei da cama tremendo, saí correndo atrás dela. Cheguei na cozinha e ela estava abraçada com minha mãe, gritando que tinha um bicho queimado, deitado, tipo de conchinha comigo na cama. Gente, eu estou escrevendo isso todo arrepiado, porque eu fiquei muito chocado. A descrição que ela deu batia muito com o que eu acabara de ler no conto. E pra piorar, a minha irmã me solta um... É o coleguinha dele, mãe? Coleguinha não é um amigo vivo. É porque uma vez, um senhor, tipo aqueles benzedores de roça, me disse que tinha alguém que me acompanha, por conta de dívida de vida passada. Enfim, se quiser, eu envio outro relato. Depois que eu ouvi isso, não passava nenhuma agulha. Me veio uma sensação gélida no meu corpo inteiro. A minha mãe tentou nos acalmar, dizendo que não era nada, que estávamos impressionados. Não falei nada sobre o livro que eu estava lendo. Apaguei ele do meu celular, acendemos velas para nossos anjos e segui a vida. Mas essa história nunca me saiu da cabeça. Recebi esse relato no e-mail. E estes foram os relatos de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixem seu like, compartilhem e deixem seu comentário também. Eu decidi postar menos relatos, que aí eu consigo postar todos os dias. Então, se você achou que o relato é curtinho, você pode acessar a playlist aqui, História de Terror. Eu tenho centenas de relatos. Então, dá para você rodar a playlist, fazer tudo o que você tem que fazer em casa, lavar a louça, arrumar a casa, dirigir. Tá bom, pessoal? E logo, logo eu volto com mais relatos.